Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal, tudo bem? Bem, a gente tá dando bem certinho né? Pessoal, eu vim aqui, eu quero, bom, primeiro agradecer a você que tá assistindo o nosso vídeo e muito obrigado, viu, que tenha acompanhado o RM vídeo de pesca que Deus possa abençoar muito a sua vida e eu quero aproveitar agora esses dias, pessoal que tá, né, fechou fechou a pesca, aqui no Paraná, na nossa região, tá chovendo muito os rios, tá tudo transbordando não tá tendo como pescar aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma série de vídeos de massa pra vocês das massas que a gente costuma usar, que a gente costuma pescar aí aí eu vou trazer pra vocês, beleza pessoal? Eu vou fazer hoje uma aqui, ó, simples, mas simples só que é uma massa simples, mas muito eficaz nós vamos usar salsicha farinha de trigo e o farelo de arroz né? isso é o que nós vamos usar pra nós fazer essa massa gente, é uma massa muito simples, mas só que é uma massa de uma eficiência que ela pega piau, é, é, você pode pescar piapara piauçu, que isso aqui, você pesca piauçu com isso aqui né? é pacu também você corta os pedaços e põe no anzol mas aqui na massa fica muito atrativo, tá? então pessoal, ó simplesinho, eu já cortei um pouco, coloquei ali deixei esse pedacinho pra mostrar pra vocês, ó ó, pra vocês verem, ó ó, tá bom? salsicha é, água farelo de arroz e trigo, igual eu mostrei pra vocês beleza, pessoal? é esses três ingredientes aí, ó é sensacional eu vou virar aqui, vou arrumar ali e já volto gravar pra vocês, tá bom? olha o liquidificador, tá ali, ó aqui é o liquidificador ali, ó aí, ó vou liquidificar ele aqui pra vocês aqui e já volto aí, tá? beleza, hein, pessoal? coisa aqui baixinha pra vocês verem ó eu vou colocar aqui, ó vou botar o liquidificador aqui na tomada ó pra vocês verem, pessoal igual eu falei pra vocês, ó salsicha, né? você corta aí, ó já tá tudo picadinho aqui dentro, ó duas salsichas que eu vou fazer um pouquinho porque isso aqui é só pra apanhar no anzol não é pra... aí, ó você colocou a salsicha o que você vai fazer? deixa eu levantar a mão um pouquinho aqui você colocou a salsicha aqui o que você vai fazer? coloca um pouquinho de água mas é pouquinho, pouquinho coisa, tá? vou pegar aqui, ó ó é uma coisinha mínimo de água só pra dar uma... só pra dar aquela amolecida na... na massa, beleza, pessoal? ó, aí, ó um pouquinho certo? é, mesmo que é pouca coisa aí embaixo mas vamos lá fechar aqui o liquidificador rapidinho né? aí, ó agora, beleza agora é só nós triturar aqui aí você vai ver que top que fica aí, de jeito, pessoal tudo certo agora? agora é só nós liquidificar o negócio aqui, ó olha lá, ó como é pouca água a gente vai precisar de vez em quando você dá, ó é pouca coisa, pessoal aí, ó tá vendo? vou colocar mais um pouquinho de água pra ficar melhor com o tritinho, né? rapidinho gente, essa massa aqui, gente ela fica muito, mas muito top eu vou colocar mais um vai que maravilha, gente nossa, gente que cheiro, que cheiro que assaltura o cheiro maravilhoso o barcozão vai ficar doido com isso aqui ó, quer ver? ó rapidinho, gente rapidinho liquidificador liquidificador né tá bom agora, o que que a gente vai fazer, ó vai pegar o o liquidificador aqui, ó ó o que que nós vai fazer? nós vamos pegar aqui, ó a a vasilha aqui, ó vocês estão, não sei se vocês me vendo, mas vocês estão vendo só a massa que já tá bom farelho de arroz aí vocês vão pegar essa água aqui, ó ó da salsicha moída, ó vai jogar aqui dentro ó beleza, pessoal? colocou aqui dentro, ó pegou uma colher joga um pouquinho do trigo não precisa de muito trigo pra dar muita liga, porque é pouca massa olha aí gente dá uma olhada pra vocês verem que que coisa maravilhosa essa massa, gente ó ó ó o trigo agora vai pôr um pouquinho de trigo só pra chegar só pra chegar a massa gente, essa massa aqui é uma massa simples todo mundo pode fazer e se vocês verem a eficiência que tem essa massa essa massa ela é muito eficiente demais na pescaria, ó ó agora, ó aí você vai botando o trigo até dar o ponto que você quer eu gosto dela mais firminha, né? então é isso aí fica a critério de cada um, né? ó olha, gente olha eita do céu vocês não imaginam o cheiro que fica isso, gente é de uma grandeza um cheiro maravilhoso, gente ó isso aqui, gente, é pra você pescar tilápia pescar curimba, pacu, piau, entendeu? ó ó depois que fez uma certa altura pode, ó ó, pessoal agora já nem ó ó gente, dá uma olhada pra você ver a textura dessa massa olha dá uma olhada pra você ver ó gente, é uma massa simples mas ela é uma massa muito, mas muito eficiente demais, tá? eu vou deixar ela assim, ó que aí se você depois, na hora que você vai pescar se você quiser engrossando mais ela aí você vai é deixa eu virar aqui aí você vai colocando, né? aí o que você quiser mais colocar mais farelinho você coloca mais farelinho se você quiser colocar mais pó de arroz você coloca pó de arroz, né? pó de arroz ou você quiser colocar mais trigo você vai colocando mais trigo ó, ó, ó vou mostrar um detalhe pra vocês ó como é que essa massa fica tá vendo, pessoal? fica cheio de pedacinho da salsicha aqui, ó ó e a salsicha tem um gosto maravilhoso, né? ó beleza, pessoal? ó ela fica cheia dos pedacinhos de salsicha ó tá vendo lá? aqui, ó entendeu? aí aí a pessoa pesca na consistência que ele quiser aí se você quiser colocar mais trigo e aperta ela mais ela vai ficar mais grata se você quiser colocar mais farelinho aí você aperta como você deixa como você quiser beleza, pessoal? aí a consistência dela aí fica do jeito que você quiser eu não gosto dela muito dura demais muita seca não eu gosto dela mais molengona assim, ó aí você só dá mais uma chegadinha na mão e põe qualquer coisa se precisar põe mais um pouquinho de trigo aí, ó ó ó o que é pedaço de salsicha que eu falei que fica nela, ó ó isso aqui é uma massa muito eficiente beleza, pessoal? fica aí, ó essa dica pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vamos que vamos beleza, pessoal? ó obrigado pelo joinha não esquece, pessoal de se inscrever compartilhar, tá? nos ajuda aí, beleza, pessoal? um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser o vídeo fica muito longo vai ficar ruim pra você assistir abraço no coração, gente tchau, até o próximo tchau, tchau